Vaquejada, o esporte do vaqueiro, do famoso atleta da cela, que através da coragem, da bravura e do heroísmo, enfrentam os perigos. Na Caatinga, os Grutilhões, o Chique-Chique e os Caio... É isso aí galera do canal Pega do Boa e Vaquejada, nosso amigo Serra aí, para embarcar os carralaria agora aqui, o carro do Canara. Aí o carro do Canara, aí ó. E aqui é o carro do Predador, vamos contar aí, a carralaria está a fuga, viu. E aí E aí E aí Isso aí, aqui é o nosso amigo Sérgio. E aí Sérgio? Como é que está aí a expectativa para correr o boi do homem? A expectativa é boa, David. Se Deus quiser, vamos dar uma corrida no boi do homem e fazer o que nós sabemos fazer. É o carro do boi. Deixe aí, Sérgio. Deixe aí. Valeu, meu parceiro Sérgio. Tamo junto. E aí É isso aí galera do canal É isso aí a gente vai acabando de chegar aqui agora saindo de lá era Quase oito horas já é onze onze alguma coisa onze vinte e cinco Nem uma viajada E aí galera do canal Pega de Boa e Vaqueira estamos aqui com bala Chegamos aqui agora e aí Vaqueira como é que está a expectativa para correr o boi? Rapaz a expectativa é que não correr o boi só quem sabe é deus né? De jeito Raquel Agora pronto eu estou toda hora Pronto preparado não é isso? É verdade Meu parceiro do Sérgio Velho Calaria de ferro aí Predador e planar Nós estamos prontos Seja o que Deus quiser né? Na hora Raquel Bala Boa sorte para vocês aí que Deus abençoe vocês Valeu! Um abraço para os meus fãs aí Os que tornam as contas também E estamos pro carro Valeu! Valeu! É isso aí galera do canal Pega de Boa e Vaqueira estamos aqui com o nosso parceiro Thiago Não é isso Thiago? Pra Deus! Hoje é décima sétima né? É mais uma corrida aí E aí o boi está pronto preparado para o Vaqueira mas não é isso? Vamos batalhar aí né? Vê se o boi rompe Quem sabe é deus né? De jeito Vaqueira nós sabe O meu de Jesus aí surgiu o rapaz aí com o Vaqueira ele estava ligado para o mais importante De jeito meu amigo Thiago De jeito aí E a Porsche hoje é de quanto Thiago? É milto cada lado Milto cada lado De jeito Thiago E aqui nosso amigo macarrão Bora macarrão minha fera O macarrão aí é o vigia né isso? É sim Sabe todo trecho aí do campo Na hora macarrão minha fera É isso aí o boi está ali galera No meio ali Quando separar ele aqui a gente vai filmar aí para vocês É isso aí É isso aí Aqui já tem muita gente já Muito torcida Nossa amiga tataruga aqui que é o vigia E aí tataruga velho Você que vai acompanhar a corrida dos homens? É isso aí Você é um vaqueira rochado sempre acompanhando as corridas aí Nesse Na hora tataruga minha fera E aqui eu vou desvigir aqui Nosso parceiro Ignez E aí meu fera minha tudo? Tá tudo bom? Tudo pronto preparado? Se querendo De jeito nego aí É isso aí galera Muita torcida aí Muito torcedor aí Vamos ver se rola poxa aí Da galera Nossa amiga tataruga ali diretamente da Lagos É isso aí show Fala galera do canal Pega de Boa e Vaquejada Estamos aqui No curral da reserva aqui em Tupanatinga, Pernambuco Onde hoje haverá a décima Sétima corrida aí do Boi Desejado de T.A. Julião É isso aí Hoje é contra os Vaqueiros Sérgio Não é isso? E o Vaqueiro de Katanga Bala aí Carralaria diferente E a gente vai ver o que vai dar aí galera É isso aí Acho que estamos por aqui fazendo todo o registro aí pra vocês É isso aí Você que não for inscrito no nosso canal Se inscreva Deixe seu like e compartilhe aí pra toda a galera E deixe seu comentário aí também galera Que é muito importante aí pra gente E a gente estamos por aqui fazendo todo o registro aí pra vocês Valeu show É isso aí galera Estamos aqui com o Vaqueiro Bala Vaqueiro Sérgio aí do Predador E o Carralo Canara aí Vaqueiros já estão se aprontando já Já vão subir pro Jiqui agora É isso aí Vaqueiros É só desejar a vocês que Deus abençoe vocês aí Boa sorte É isso que nada aconteça Se Deus quiser bota o Boi no Rio aí Entende Entende Valeu Obrigado aí Vão É isso aí É isso aí galera Agora vai acontecer a grande corrida aí Grande corrida aí No Boi Desejado No Boi Desejado Grande desafio aí Contra essa Vaqueira Madura aí Que Deus abençoe eles aí Se for pra ser o dia hoje É isso que eles botam o Boi no Rio aí League No Boi Desejado Vai Desejado Vai Desejado Vai uh Pode ali Vai Desejado Vai uh Se for pra ser oinho E o que diz Que linda, que linda! 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 Que linda! Que linda, que linda! Que linda, que linda, que linda, que linda! Que linda, que linda! Que linda, que linda! Que linda, que linda, que linda! Que linda, que linda, que linda! Que linda, que linda, que linda, que linda! Que linda, que linda, que linda! Que linda, que linda! Que linda, que linda, que linda! Que linda, que linda, que linda! Lindo bem... Onde! Que linda, que linda! Que Receber você aqui, Catenga, é um prazer. E a vitória aí é consequência. Do mesmo jeito que estamos contando a história que o boi foi embora, podia ser vocês com o boi pegado também. Só quem sabe é Deus, né? Faz nós ganhar que nem perder. A amizade da gente é amizade. Um abraço aí para o nosso amigo Ademar lá em São Paulo, que é o patrão aí dos vaqueros. E aí, estamos aqui com o Vaqueros Sérgio, chegou aqui agora. E aí, Vaqueros Sérgio, como é que foi a corrida aí? Foi boa, foi controlada. O apoio de homem é bom. E o parceiro de bala caiu, eu passei. Mas na frente também fiquei no pau, também não deu certo não. Foi isso mesmo, né? Deixei, tu tá aqui. Mas graças a Deus, chegou tudo em paz, não é isso? Chegou tudo em paz. Dei uma corrida boa no boi. Não tem pra pegar, mas não deu. Fica pra próxima, né? Deixei, tu Vaqueros Sérgio. Tá de parabéns aí, a corrida foi show de bola. E aí, você passou lá, o Catenga foi no rabo do boi, não foi? Na hora que ele enrabou, ele firmou no rabo do boi, o boi voltou aqui. Aí jogou as pernas dele com o lado só. Aí você passou... Na hora, Vaqueros Sérgio. Tá de parabéns aí. A corrida foi show de bola. Valeu, Sérgio. E aí, Tiago, minha feira? E aí, o boi foi se embora mais uma vez, foi? Foi, Sérgio. Graças a Deus, foi embora o boi. Topo, Tartaruga e Catenga, claro. Aí depois, aí o Sérgio tava rolando só com o boi, aí ele tava fecido, Sérgio. E aí, qual é a próxima corrida agora? Ou fala, bota a rocha aí. Dia 4. Tem dia 4, tem umas 10 aí na fila. Se o boi for passando, só quem sabe é Deus, né? Mas a próxima é dia 4. É o boi mais 10 reis, o Mílio de Águas Velas. Pode 10, 6 reis, corre mais 5 de Ricardo. Mas aí, pra receber a vaqueira, mas aí, pra nós brincar. Na hora, Tiago. É assim, não dá certo pra um lado, dá pro outro e no dia que ganhar ou perder, vai chegar um dia que eu sei que vai chegar esse dia. No dia que eu perder, aí cê do mesmo jeito. Na hora, eu vi, eu tava achando aqui, achando na hora da filmagem, a gente vê que o boi, o pessoal pensa que só tem aquele rojão, mas não tem não, que o Catenga apertou ele e ele... E ele abriu as pernas com força mesmo, botou, desceu, desceu, até deixar os homens. Graças a Deus. Na hora, valeu, Tiago. Certa aí, vamos assistir o vídeo de uma aí, curtir, rapaz. A galera aí, 12 mil visualizações, o outro vídeo, só tinha 400 curtidas, vamos ajudar o rapaz aí, vamos curtir. Valeu, Tiago. É isso aí, estamos aqui com o Vaquilo Bala, que chegou aqui, Catenga Bala. E aí, Vaquilo, como é que foi a corrida? Corrida foi boa, a galera não ganhou as mãos aí. Você nunca levou uma corrida apertada, ele levou outra. Não, eu ri que você botou o boi pra andar mesmo. Pra decidir. Aí, quando chegou lá na frente, eu fui pro cabo do boi, ele foi acabado do boi de marranca que eu tinha. Na hora... Eu caí a cela, e o Ravete Sérgio passou por. Foi, deu uma corridona também. Não tive pra mim contar o rádio, não. Vai na hora, Bala. Tá de parabéns aí, hein? Que Deus abençoe você aí, Valeu. E agradecer aí os meus fãs aí, a galera até os contos mesmo. E pro carro, que tamo junto. E o boi de homem é bom. Quem quiser agachar, que é fácil, hein? Na hora, Raquilo Catenga. Tá de parabéns aí. Tamo aqui, mais um Raquilo Sérgio. E o Raquilo Catenga, ainda seme perdi em correr. Vieram pro robô desejado. É Sérgio e Rondi Rondi, uma parceria diferente aqui de Pernambuco, mas Rondi Rondi, como correu muito pra mim, tem ele que nem os irmãos da família, e aí ele disse que o gado da gente não corre. Aí, Sérgio arrumou. Arruma quem quiser, arruma aqui o humorão. Então, parceiro que é o Raquilo do Momento, e Domingo da Santa Fe, vamos fazer você ganhar uma moto daquela lá grande. Vem aqui, vai. E o boi foi embora, graças a Deus. Pra mim, né? E eles... Eles precisaram pegar o boi, mas não deu certo. Não deu certo. E tamo aí, aberto pra quem quiser. Mas tem o invés dessas a Deus, né? É o mais importante. Porque não tem dinheiro que paga. Pra dar uma porta aqui, adiante. Se é de um Raquilo, não leva um machucão grande aí, eu prefiro que o boi seja pegado. E eu pago o dinheiro e pongo. O importante é... Valeu, Raquilo. Valeu, Raquilo. Raimbarão na casa de Jardim. No outro dia dizia a filha que dizia, Chame-te de vou-te de trabalhar. No outro dia dizia a filha que dizia, Chame-te de vou-te de trabalhar.